Sai para o Italo Lúcio Pastor, vai sair também o Fluminense em dose dupla, o Pirani, você queria ver tanto o Pirani, eu falei. E o título da Taça Rona Barra, depende, repetimos, e vai o Pirani para a cobrança. Brás, Brás, Alain também, Felipe Melo está na área, cobrou o Pirani, Brás de cabeça, levanta a Portuguesa 1, Aldax 1, volta redonda 6 a 0 no Badureira, e por enquanto vai dando... Interpretativos para os dois pênaltis, um batido pelo Arias, outro batido pelo Cano. E o Keno, o Pirani tem o mesmo número que ele tinha no Santos, número 20. Tem robótica, lembrando que o Mané Garrincha é considerado uma arena multiuso, e como tem um consórcio que administra. E não teve como acompanhar o ritmo do Fluminense com a vitória absoluta. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.